vai ficar isso aqui, vai ficar um pouquinho pequeno, é, vai ficar pequeno né, a gente já testou isso aí, vamos colocar aqui, então, é, 31, vai ficar grandinho, botando igual que fica grande mesmo, olha, ficou um pouquinho maior aqui, não sei o que eu coloquei certo, ah, esqueci da palavra estilo, ele simplesmente ignorou, ótimo, style, ponto, ignorou a existência dessa informação, não deu erro, não deu nada, marcação né, então ele não encontrou isso, marcou, simples assim, agora ficou legal, tá grande demais né, vamos ver, deixa assim, tá ótimo, vamos colocar aqui, é, uma cor, né, também, dtn para letrinha né, style, ponto, color, cor, pelo que vai querendo comigo, igual a, aí eu vou colocar aqui a mesma corzinha lá, fascinante, nossa, ajuda de cores, vou colocar aqui, é, da cor vermelha, e vou colocar em cima do verde, vai ficar legal, eu acho, vamos ver, mesmo que eu ajude, tu vê que ainda fica difícil o negócio, né, então lá, vamos ver, ó, ficou amarelo, muito bom, agora a gente vai colocar o formatinho da bordinha, né, como é que é esse formatinho dessa borda, né, btn, ponto, style, ponto, radius, não, não, ponto, com 25 pixels, essa bordinha vai ficar bem fofinha, 25 pixels, ctrl s, ó lá, ficou uma bordinha bem legal, eu tirei a borda, né, a linha da borda, então ficou transparente, mas a gente vai colocar agora, é, uma cor, pra esse fundo, esse botão, então aí vai ficar legal, tn, ponto, style, ponto, color, back, background, igual a, brush tag, e uma cor que eu falei que eu queria, a verdinha, né, então vamos lá, tchu, 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 vamos ver como ficou, aqui, ah, que bonita, coisa linda, tá funcionando? Nem sei, tem minhas dúvidas, me tchu. Ok? Ok, meu peso, minha altura, meu peso, ó lá, tá funcionando bonitinho, só não tá fobrado o meu resultado, mas a gente vou não brincar com isso depois. O pessoal falou que a gente fez... of course, vamos puxar e brincar daí na cor, no meu parágrafo, vai ser criado, ah, se for, tal, vai ser verde, vai ficando de verde e assim vai. Então tá bom? Podemos dar uma corzinha para o nosso projeto, tá? Ela estava faltando a cor, né? Bom, eu falei para vocês que era super possível, a gente tem que brincar com as validações, por exemplo, mas vamos fazer uma validação diferente, vamos validar se o nosso usuário digitou alguma coisa na caixinha e se não digitou. Se tiver digitado, segue a vida, vai estar de uma cor bonitinha, verde. Se não tiver digitado, vai aparecer uma mensagem mostrando um erro. Então vamos lá, vamos começar já trabalhando com isso. Não é muito difícil, mas precisamos de muita atenção. Vamos lá. Quando a gente começou o projeto de exercício, vamos continuar em frente nele, sem ter que ficar criando outras coisinhas. Tudo isso que a gente fez de estilo pode estar dentro de uma função, o que vai ajudar bastante a organização, né? Então a gente pode deixar uma aula para as chamadas das funções, né? Por exemplo, aqui. Deixa eu deixar um save para cima. Ok. Vamos lá. Ok, ok. Então eu vou criar uma função aqui para a gente entender que é possível. Então eu vou colocar aqui é a function, o nome da function vai ser estilo, né? É bastante cuidativo, estilo, e tudo isso aqui vai estar dentro do estilo. Muito bem. O que vai acontecer? Posso simplesmente chamar o meu estilo aqui. E pronto. Então CTRLS. E aí ficou. Opa. Ops. Olha lá, o estilo continua sendo chamado, sem problema nenhum. Só cria uma função aqui. Por que? Por exemplo, vamos dizer que eu quero usar esse mesmo estilo em outra página do meu site. Vou ter que copiar o resultado. Não. Eu quero saber a função. ou quero xar esse estilo em outro pedacinho do meu software, o uso também, vamos em frente. Vamos recriar então as validações necessárias, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um if, vamos então entrar na nossa função de cálculo após essa leitura. Eu vou perguntar a seguinte situação, o peso, o ponto velho, ele está vazio? Ou por um acaso, o altura, ponto velho, está vazio? Está vazio? Perguntando isso, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos utilizar aquele mesmo campo de resultado que está usando aqui embaixo, esse aprendiz, eu só vou copiar daqui, e aonde estaria o p, não vai ser apresentado um p, mas sim um spam. Olha só, esse spam, um spamzinho, e vamos dar um textinho para esse spam. Então, aqui ó, o valor, aí eu vou deixar, aí calma, ele está para o usuário, inválido, que pode ter sido um ou mais, e aí a gente fecha o spam aqui, né? Então, esse, opa, isso, fechei. Veja como ficou, a gente fez o erro, vamos reforçar o erro. Olha lá, não, espera aí que deu freio, calma aí. Resultado, ele vai ser lindo. Ai, estou mostrando o valor, né? Só que, então, nós temos que ter um else aqui, calma aí. Desculpa, e aí tá. Isso, isso, ficou esse aqui. Ok, ó. Então, eu estou repondo, e... Olha lá, valores inválidos, né? Legal, bacana. O que nós vamos fazer agora? Não sei se eu falava aqui, hein? Bom, vamos agora afundar uma vida para isso aqui, tá meio feio, né? A gente pode brincar também, criar uma class aqui, pedir que seja uma class. Opa, errei. Resultado. Ué, mas onde estaria esse resultado, professor? Nós vamos, aqui no nosso buddy, criar um pedacinho de folha de estilo. Tá vendo que está criando um folha de estilo aqui dentro? Eu vou usar um folha de estilo já moldadinha aqui fora. Então, aqui em cima... E agora, aqui, eu vou criar uma folhinha de estilo. Olha, style, né? Eu poderia dar um nome, mas não, vai ser algo aqui dentro mesmo. Então, vamos criar aqui dentro uma classe, né? De estilo, chamada resultado. Você não vai dar conflito nos nomes? Não, cada coisa é cada coisa. Então, não vai confundir. Opa. Resultado. Eu posso ter vários itens com o mesmo nome. Posso ter botões com os mesmos nomes. Perdão. Eu posso ter... Eu posso ter... Se for um id, não pode ser os mesmos id, né? Tem que ter diferença. Mas eu posso ter uma classe com o mesmo nome de um id de outra coisa. Então, vai ser o caso aqui. Então, resultado. E aí, a gente vai colocar aqui uma cor. Colocar o add. Eu vou colocar também... Como chamar de erro? Que resultado vai ser um dia e depois. Erro. Colocar o add. Eu vou colocar aqui um peering, né? Uma paginação só pra ficar legalzinho. De um peering. Pra ficar bem coladinho na tela. A gente depois verifica isso. Como ficou. Supor que no dia tem nada. Atualiza, né? Olha lá. Vamos dar um... A distanciada aqui. Vamos criar um peering. Maior eu vou colocar até daqui. Vamos ver como vai ficar. A distanciamento é pouco. 0,9,2. Então, o distanciamento é mais forte. Vou colocar um número maior. Eu quero testar isso aqui. Eu quero fazer acontecer. 0,9,2. 0,9. 0,9. 0,9. 0,9. 0,9. 0,9. Ele já apareceu. Deve estar trazendo algum dos itens. Eu vou colocar 35. E eu vou colocar aqui 11. Agora apareceu. Ok. Não vou deixar mais. Deixar quieto. Mas e se tudo der certo? A pessoa digitou. Vamos fazer uma cor diferente, né? Então, o que a gente vai fazer? aqui no nosso P, vamos inserir uma classe, né? Aqui, aqui. Ai, peraí. Aqui. E aqui, sim. Ah, e aqui também. Então, vai ser assim. Professora, o que que é isso? Essa aqui é uma facilidade que tem no Sublime? Acho que outros editores também tem no Lança do Sublime isso aqui. Mas você pode escrever em vários pontos a mesma coisa. Então, no caso, né? De 0, ctrl, ctrl, v. Eu estou criando todos os dois no grau. Bonitinho, né? Vamos lá. Então, vamos agora criar aqui em cima a nossa folha de estilo. Boca! Resultado. Essa classe é resultado. Vai ter esses mesmos parâmetros. Porém, diverge de red. Green. Então, se eu forço na barra. Espera aqui, agora estou na dúvidas. Ah, eu mudei aqui, eu expando erro, tá? Desculpa. Error. Poxa, tem um erro também. Error. Ok. Acabei colocando, eu vi ver o P. Coloquei direto. Não tem nada. Vamos colocar aqui agora. Vamos voltar. Error. Se eu digitar alguma coisa... Se eu digitar alguma coisa... Error. Um... 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 Ah. Estou calculando não está aí. Fez o cálculo. Tô bom. Então é assim que a gente faz algumas validações do seu nível de criatividade e da regra de negócios. Tchau, tchau. Eu não sei porque eu disse tchau, tchau, se ainda eu vou continuar, mas tudo bem, vamos em frente.